O assunto agora é educação. A Olimpíada Nacional de Ciências, promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que se destina a estudantes do ensino médio e sexto a nono ano do ensino fundamental de todo o país, consagrou um estudante de Varginha. Ele foi ouro na competição. Foi a primeira vez que Pedro Henrique participou de uma competição e já conquistou medalha de ouro. Entre 180 mil candidatos, Pedro reforçou o preparatório para enfrentar uma prova desgastante. Eu me preparei muito, sabe? E como foi a primeira vez que eu fiz, foi até um pouquinho difícil, mas com o apoio dos meus professores, principalmente da professora Anneli Oliveira e da Fabiana, de todos os professores da minha família também, eu acabei que tive um ótimo desempenho, mas foi tudo meio que uma novidade para mim, entendeu? Esse apoio, então, foi importante para te orientar durante o caminho, né? Com certeza. O apoio deles foi muito importante. Eles tiravam dúvida, me ensinavam também muito e me indicavam também coisas para fazer, entendeu? Eu tive muito preparo. Eu peguei muitas provas antigas também. Como a Fabiana falou, eu estudei a matéria do ano inteiro e o que teve vital importância mesmo foi o apoio deles, que eles não me deixaram desistir e eu segui em frente. A professora Fabiana comenta o desempenho do aluno ouro e diz que a preparação envolveu muito estudo. Eu já esperava. Ele é um aluno, assim, que sempre se destaca, que participa das aulas, faz todas as atividades, e não só na área das ciências. Em todas as áreas eu vejo que ele se destaca. Então, já estava meio esperando, mas foi uma surpresa, sim, porque em meio a tantos inscritos, né, a tantas pessoas que fizeram essa prova, ele conseguiu essa medalha de ouro. Foi uma surpresa para a gente. Durante as aulas, eu utilizo bastante a metodologia de exercícios. Muita prática em exercícios, teoria em exercícios, para eles entenderem, né, como que funciona. Além de aplicar, às vezes, a teoria que a gente não consegue, muitas vezes, ver, aplicar no dia a dia dos alunos com experiências práticas e muito exercício, muito treino. A gente faz umas experiências com os alunos, mostra a matemática aplicada para eles, e aí eles começam a gostar, começam a se interessar pela área das exatas. E para a professora, como é que fica esse resultado aí? É legal? É uma conquista para você também? Sim, sim, é uma conquista para mim, né, para mim, para a Eneli, para todos os outros professores que vê o nosso resultado dando frutos. A professora Eneli também fez parte da equipe que orientou Pedro, o aluno de ouro. Para ela, uma educação focada na dedicação realmente gera benefícios ao aluno e o orgulho aos pais e educadores. Nós sempre acreditamos muito aqui nos nossos alunos. Nós acreditamos que eles podem, sim, né, e o Pedro, ele estudou muito, né, durante o processo, ele estava sempre em contato conosco e eu sempre falei para ele, falei, Pedro, você é ouro, continua. Ah, é difícil, continua, porque você é ouro. Então, a gente procura sempre incentivá-los e nós acreditamos realmente que eles sempre vão conseguir aí bons resultados nas provas externas, né, como essa. Pedro gostou tanto da experiência com as ciências, que até pensa em seguir carreira profissional no ramo. Eu procuro seguir alguma coisa relacionada às ciências, mesmo assim, biologia, química, que eu gosto muito mesmo. Agora é um gosto especial a medalha de ouro, né, não? Tá louco, com certeza. Por uma questão de justiça, registramos também que, além do Pedro, que foi o aluno de ouro na Olimpíada, a cidade também teve um outro aluno, que, embora não tenha medalha, recebeu menção honrosa na competição. Nossos parabéns aos dois.